Olá família do meu canal, Cario Jardim, vamos para as novidades do BBB após a prova do Anjo. Aliás, prova disputadíssima contou com uma final emocionante entre Cesar Black e Ricardo. Ricardo Alface se tornou o novo Anjo, colocou no monstro Mosca Gabriel Santana e Domitila, que perderam 300 estalecas cada. O Fred, desimpedidos numa conversa com o cara de sapato, disse inclusive que o Gabriel, que está muito ameaçado essa semana, e o MC Guimê, vão sair assim que forem ao paredão. Ele falou que o grupo é útil nesse quesito, o nosso não está na reta de tantas pessoas e nem o seu, sapato. Mas o meu anda pode estar na reta de Domitila e Cris, mas eles mesmos já se queimaram, falou o Fred, desimpedidos sobre o MC Guimê e também o Gabriel. Ainda na conversa com o cara de sapato, o Fred sugeriu que seja montado um novo grupo entre ele, Fred, sapato, Larissa, Bruna e Amanda, querendo se afastar cada vez mais do Guimê e também do Gabriel, da Paula e de outros que ele não concorda no grupo. Bom, o Gabriel sabe que está ameaçado. E com a vitória do Ricardo Alface, muita gente se pergunta, Será que o Gabriel pode ser imunizado? Pois é, o Ricardo, assim que voltou da prova, segurou na mão do Gabriel e mandou um recado. Não esqueço de quem me dá força não, viu? O que deixou muita gente encucada. Será que o Ricardo Alface vai imunizar Gabriel? Você acha que ele deveria fazer isso? Sim ou não? Diga pra mim nos comentários, deixa o like e se inscreva no canal.